Em união, algo bom vai acontecer Algo bom que Deus tem para nós reunir-nos aqui Só pra louvar o Senhor Nas palmas Reunir-nos aqui Só pra louvar o Senhor Nas palmas Novamente aqui Em união Em união Algo bom Algo bom vai acontecer Algo bom que Deus tem para nós reunir-nos aqui Só pra louvar o Senhor Algo bom Reunir-nos aqui Nas palmas Só pra louvar o Senhor Algo bom que Deus tem para nós reunir-nos aqui Só pra louvar o Senhor Algo bom que Deus tem para nós reunir-nos aqui Algo bom que Deus tem para nós reunir-nos aqui Algo bom que Deus tem para nós reunir-nos aqui Deus tem uma coisa para você Uma coisa especial que você nem imagina Essa tarde Deus tem um presente Basta você se entregar para Ele Para você poder receber esse presente Que é a própria presença de Deus Reunir-nos aqui Reunir-nos aqui Só pra louvar o Senhor Nova vida aqui Rei do Guiã Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem para nós Deus tem um presente É só pra louvar o Senhor Fala pro Senhor Eu quero Eu quero Eu quero esse presente Eu quero esse presente Eu quero estar perto de Deus Eu quero a sua presença em mim Eu quero a sua presença em mim Algo bom vai acontecer Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem para nós Reunir-nos aqui Só pra louvar o Senhor Um dos presentes que Deus tem para cada um de nós É aquela alegria que brota lá no fundo Que você olha para a pessoa e você vê Que tem alguma coisa diferente nela Que bom é você olhar para a pessoa e vê que ela é cheia de Deus Que a alegria dela não é recomendada Que a alegria dela é verdadeira Um dos presentes que Deus tem para você É essa alegria A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor É o amor Que está bem Que já conhece a Jesus Mais uma vez A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus Só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que está bem Que já conhece a Jesus Só tem aquele que já conhece a Jesus Só tem aquele que já conhece a Jesus A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz A verdadeira paz Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem quem já conhece a Jesus Posso pisar uma prova Posso pisar uma prova E soltar as duradas Aleluia Aleluia Posso pisar uma prova E soltar as duradas Aleluia 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 A voz A minha salvação Com Ele não há mais Com a minha salvação Posso pisar uma prova E soltar as duradas Aleluia 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 Outro sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece é Jesus Agora olha para o teu irmão Nesta tarde, gente Dá um sorriso para ele Eu sei que muita gente se sente incomodada De olhar para o irmão Mas é gostoso ter essa alegria Olha para ele, dá um sorriso Mais tarde Ele vai ver esse sorriso Cada vez mais aumentando Conforme você aumenta o seu entrega a Deus Dá um sorriso bem forte Dê um sorriso só Sorriso aberto só Sorriso certo Cheio de amor Dê um sorriso só Sorriso aberto só Sorriso certo Cheio de amor Ele tem Jesus Gosta de cantar Muita sempre sorrindo Mesmo quando não dá Começa a rir Uh, uh, cai a pular Mais depressa, levanta e começa a cantar Mais depressa, levanta e começa a cantar Dê um sorriso Sorriso Dê um sorriso só Sorriso aberto só Sorriso certo Cheio de amor Dê um sorriso só Sorriso aberto só Sorriso certo Cheio de amor Quem tem Jesus Gosta de cantar Está sempre sorrindo Mesmo quando não dá Tropeça e não Vai recorrer Mais depressa, levanta e começa a cantar Mais depressa, levanta e começa a cantar Vem que Jesus cresça Vem que Jesus cresça Vem que Jesus cansa Mais e mais Vem que diminua ele Vem que diminua ele Vem que diminua ele Mais e mais Vem que diminua ele Vem que diminua ele Vem que diminua ele Vem que Jesus cresça Vem que Jesus cresça Vem que Jesus cresça E diminua eu E diminua eu Mais onde mais E diminua eu E diminua eu E diminua eu Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus pensa? Como é que Jesus pensa? Judici grabá E que pega Satanás? E que pega Satanás? La Braga o chute! E que pega satanás, e que pega satanás, e que pega satanás mais e mais Que bom essa alegria desse calor, né? E não pode faltar a presença daquela que abre os caminhos Não só para os tatólicos, mas para todos os filhos de Deus Ela vem abrindo os caminhos para que você possa verdadeiramente chegar a seu filho Jesus Como Jesus nasceu, ela trouxe Jesus a primeira vez ao mundo para que nós pudéssemos ter a salvação Nossa Senhora também, hoje, intercede a Jesus por todas as nossas necessidades Ela vai abraçando e cuidando todas as nossas necessidades Quem é essa que avança como a aurora? Quem interrompa o exército em nome de batalha? Friante como o sol e como a lua Janto os caminhos aos filhos de Deus Minha alma glorifica o Senhor Teu Espírito, escuta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Essa que avança como a aurora Temível como o exército em nome de batalha Temível como o exército em nome de batalha Cante como a aurora E em Deus,�ite como a aurora Veng Reach Tua Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Minha alma glorifica o Senhor Teu Espírito, escuta Em Deus, meu Salvador Em Deus, meu Salvador Palmas Em Deus, meu Salvador Nossa Senhora Nós te entregamos Este momento Em tuas mãos Essa tarde de oração em tuas mãos Nos consagramos inteiramente a ti Sim, Mãe Santa Nós nos consagramos a vós A vós foi nossa mãe Nossa intercessora Eu quero consagrar a vós Todos os teus filhos que aqui estão Toda essa família reunida Aqui, Senhora Palavra a teu filho Jesus e a ti Sabe, meus irmãos e minhas irmãs Estenda as suas mãos A Nossa Senhora Estenda Consagre Consagre a sua família Quantas famílias estão aqui representadas Consagre a Nossa Senhora Agora Vai falando o nome deles Vai falando o nome do seu pai Da sua mãe Dos seus irmãos Dos seus entes queridos Vai consagrar a vida Consagro, Mãe Mãe, eu me consagro a vós Eu consagro a minha família Eu consagro a minha esposa Eu consagro a minha esposa Eu consagro a minha esposa Esse louvor Esse encontro, Mãe E agora Vocês também consagrem aquelas pessoas Que Vocês não gostam muito Que não se simpatizam Vai consagrando pra Nossa Senhora Essas pessoas Pessoas que te prejudicam o trabalho Vai consagrando Mãe, eu te consagro Vai consagrando Vai consagrando Vai sentindo o calor nas tuas mãos Estenda nas mãos A Nossa Senhora Ela é mãe Ela atende nosso Nosso amor Ela atende É o nosso pedido De consagrarmos a esta Mãe Santa Mãe querida Ele serve por nós Nessa tarde, Senhora Fica conosco Fica conosco Como a Senhora Ficou no templo Teu vida Nos após Guardai-nos, Mãe Como filhos E propriedade Vossa Amém Agora Vamos consagrar Sua casa Seu emprego Consagra Nossa Senhora Consagra A sua casa Em Nossa Senhora Nossa Senhora Nossas casas Trabalho Nosso ministério Nós te consagramos Mãe Nós te consagramos Aqueles nossos irmãos Que ainda não te amo Mãe Nós te consagramos Mãe Nossa vida E a vida dos nossos Amém Guardai-nos e defender Somos filhos e propriedade Vossa Amém Vamos cantar Consagra Vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Amém Sentiu Tudo Tudo Que só Onde Desejo Que a vós Pretença De Vom Para Vejam Amém Guardai-nos e defender Como filha e propriedade em vós, amém Como filha e propriedade em vós, amém Consagra vós meus olhos Consagra vós meus olhos Me apontar Tudo o que sou Desejo que a vós pedeça Me compara, meu Pai Guardar e defender Como filha e propriedade em vós, amém Com filha e propriedade em vós, amém Põe bem a vossa igreja celeste que nos defenda neste combate Senhor, põe teus anjos aqui A espada desembanhada E proteja cada filho teu Põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Com a espada desembanhada Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui Não deixe de um inimigo Não deixe de um inimigo Pra tua casa Senhor, põe teus anjos aqui 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 Senhor, ouvindo a milícia celeste Acampar ao redor de cada pessoa Aqui presente Defendendo desse combate espiritual Nesta tarde Defenda-se Outra Não querem vestir o inimigo Que nós estejamos protegidos Pelos teus anjos E o teu sangue Relabado Na nossa E que esses anjos acampem Estejam acampados E que dependem de cada pessoa Para que a concentração Esteja somente em ti A nossa casa já foi Monsentrada a ti, Jesus Os anjos nos estão lá Tomando o pão Tome conta da bênção Deste momento Portanto Os anjos do Senhor Acampam-se ao redor Dos que o teve E nós tememos antes Por isso nós cremos Que os teus anjos Estão aqui nos defendendo Corre, Senhor Corre, Senhor Onde o sangue, o sangue Senhor Põe teus anjos E me veem muito forte Pessoas que estão Na presença de Deus Com máscaras Você veio aqui Buscar a Deus Mas está Revestido de uma máscara Deus não quer isso Deus quer você Como você é Como Ele te fez Esquece a pessoa Que está do teu lado Não preocupe Deus quer a sinceridade Do teu coração Deus quer hoje Que você desmascare Para que o Espírito Santo Dele possa agir Na tua vida Se você ficar Mascarado Tampado É como se você tivesse Uma barreira Entre você e Deus Deus não quer isso Deus não te trouxe aqui Para você sair Da mesma forma Se derrame Diante de Deus Dirrupe isso Esqueça a pessoa Que está do seu lado Esqueça as coisas Lá em casa Ele está tomando conta As preocupações Ele me mostra Muita tripulação Que passou Durante essa semana Vá deixando lá Faça esse momento Seu com Deus Um momento de cura Um momento de libertação Tire Que o Espírito Santo Dele Consiga quebrar Todas as barreiras Ele derrama O Espírito Santo Abundantemente Aqueles que o perdem Derrama Senhor O Teu Espírito E passeia No meio do Teu povo Espírito Enche a minha vida Enche-me Com o Teu poder Pois de Ti Eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Enche-me Com o Teu poder Pois de Ti Eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos As minhas mãos Eu quero ler Eu posso acordar E eu vou te adorar Pelo coração Pelo coração Pelo coração Eu quero ser Pelo coração Eu quero ser Diante do Teu Алcã Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Vá no ar com o Espírito Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Vá no ar com o barril Mais uma vez Espírito Enche a minha vida Enche-me com teu poder Pois de ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Senhor Jesus Deramo teu Espírito Santo Sobre cada um aqui deste momento Que esse Espírito Santo Seja derramado Fortemente em cada coração Tomando posse Senhor De cada coração Que foi derramado De seu alcanço Sim Jesus Nós deixamos o Senhor Entrar em nossa vida Através da ação poderosa Do teu Espírito Santo Dala pro Jesus Dala pro Espírito Santo Vem Espírito Santo Toma posse de mim Espírito Santo Quero me embriagrar De ti Espírito Santo Quero me sentir A tua presença Em minha vida Espírito Toma posse Toma posse Do meu interior Eu cansei de controlar A minha vida Vem controlar Espírito Santo Você Eu te dou autorização Toma posse Da minha vida Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Diante de cada coração Sedento Espírito Santo Diante de cada coração Que suplica Nesta hora A tua presença Vem Espírito Santo De paráplio De paráplio Como sobrador Sob cada coração Aqui presente Que te busca Ansioso De sentir o teu amor Ansioso Ansioso Pelas tuas águas Vem de Espírito Santo Nesta hora E muda os corações Dos teus filhos Você que está adorando Você que está adorando em língua Vai soltando Na calmaria Com a calmaria Com a calmaria Vem de Espírito Santo Vai se assentando Normalmente Não saia da presença do Senhor Ele é o Deus Que é possível Que tudo pode Qualquer coisa Que você tenha passado Esteja passando Na sua vida Dificuldade Doença Deus Tudo pode Mudar Deus Tudo pode Fazer Para aquele Que crê Cria Maravilhas E realizadas Na sua vida Feche os seus olhos Neste momento De prega Preste atenção Nesta música E faça Sua entrega Verdadeira Para Jesus Posso Tudo posso Aquele Que me Fortalece Nada E ninguém Contra Para me fazer Feche os meus E se Se Nós É O É É O É É É É O O É E já me guiaram os caminhos que Deus desejou para mim, já estou. Como é que é isso que o Padre de Deus escolheu para mim? Como é que é isso que o Padre de Deus escolheu para mim? Como é que é isso que o Padre de Deus escolheu para mim? Como é que é isso que o Padre de Deus escolheu para mim? 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 do vosso bem e do Jesus Santa Maria, Mãe de Deus ao contrário dos nossos pecadores a glória e a glória de nossa morte amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado é uma alegria estar aqui em Miguelópolis sei que aqui tem muitas pessoas que não estão aqui quem não é de Miguelópolis levanta a mão boa, seja bem-vinda eu também não sou nós estamos aqui para o Senhor fazer uma obra nova em cada um de nós quando é bom nós podermos ficar reunidos em nome de Jesus reunidos no poder do Espírito Santo de Deus reunidos para um a glória do Senhor sabe meus irmãos quando o Senhor nos chama no encontro quando o Senhor nos chama a estar aqui com vocês estão é o que Ele quer de nós novas criaturas Ele quer nos fortalecer na relação Ele quer nos fortalecer na fé é necessário que nós tenhamos tempo de vir-nos abandonar hoje é sábado dia de folgarmos em casa de passearmos mas vocês vieram aqui e o Senhor está aqui para recebermos vocês vieram aqui ouvir essa criatura que está aqui né os meus vou completar agora setenta e cinco anos dia vinte e quatro de agosto mas ser linda do amor de Deus querendo passar para vocês o amor de Deus querendo passar para vocês querendo passar para vocês o poder de Deus e eu gostaria de começar o Senhor aqui falou para mim no meu coração vocês estão me ouvindo de direito am 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 e vai aumentar esse está melhor né e eu enquanto orava ali vai ficar bom amém e quando nós estávamos ali eu estava intercedendo por vocês e me entregando o Senhor o Senhor falou muito no meu coração para nós voltarmos antes de nós conhecermos os grupos de relação vamos voltar lá quem era eu que era vocês antes de conhecerem o grupo de oração antes de você conhecer esse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja sobre nós vamos lá se puder feche seus olhos e vai pensando como eu era antes de ser chamado para pertencer a um grupo de oração para amar a igreja para conhecer ter sede de Deus como eu era você andava quebrando cabeça em outros lugares buscando graças aonde Deus não estava andava você não sabia o Espírito Santo tem esse poder esse amor tão grande que ele faz a obra em cada um de nós não precisamos buscar outras denominações como eu sentava você ia na mesa ela falava às vezes assim não você amava a Eucaristia você reza o terço não também porque tem muita gente que até agora não reza ainda você aprendeu a amar a Maria como a mãe do Senhor a nossa mãe a mãe do Reventor nossa mãe e quanto de vocês já faz anos que estão caminhando em renovação né não é como a gente falar eu estou na renovação coisa nenhuma nós estamos em renovação eu estou em renovação faz 33 anos mas não estou renovada ainda tá tão tanto pra gente ficar melhor né e vai lembrando eu quando Jesus nos mudou quando você conheceu o primeiro amor quando você reconheceu que Jesus te amava você podia recordar e ele se fundia na hora como foi bom como foi bom você receber a fusão do Espírito quando você fez o seminário de vida no Espírito quantas coisas você descobriu e tem muitas pessoas que ainda está aqui hoje pela primeira vez e ainda não é de caminhada mas eu tenho certeza que o Senhor está te tocando hoje e você vai sair daqui 70 da graça de Deus buscando o procuro de oração para conhecer melhor da palavra de Deus hoje hoje você veio aqui meio força você veio para agradar a pessoa que tanto falou com você se você tiver coragem e quiser levantar suas mãos é Jesus que está amém mas tem mais de uma viu e você está sendo tocada você não veio aqui forçado você veio aqui porque o Senhor te ama porque Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma vida nova para você essa vida sua não está bem você veio aqui e deixou um mal estar na sua casa mas você veio mas o Espírito Santo veio mais forte do que a confusão na tua casa se você quiser levantar suas mãos e agradeça o Senhor obrigada Jesus o Senhor foi mais forte do que a confusão do que o inimigo na minha casa querendo eu não viesse a você está aqui hoje você nunca fez uma experiência de oração você tem feito seminário de vida no Espírito você você está nova ainda no grupo de oração o Senhor está te tocando você está sentindo o seu coração disparar se você quiser estar sentindo o seu coração disparando levanta as tuas mãos para Jesus né amém tem mais aleluia né o Senhor ele está revelando no meu coração por vocês creem que ele conhece nós todos que estamos aqui ele nos conhece pelo nome ele sabe as nossas necessidades ele sabe as nossas dificuldades de caminharmos no Espírito ele sabe da tua coração tem muitas pessoas aqui que não conseguem vocês falam muitos falam eu não consigo rezar muito eu rezo um pouco levanta as mãos para Jesus que ele vai dar esse tempo lá atrás teu monte vai levantar a mão amém fala para Jesus Jesus me ajuda eu quero orar mais eu quero ter mais tempo de oração eu confio em vós eu te amo Jesus amém esse Jesus que nos conhece sabe das nossas poucas orações das muitas né porque ele conhece nos conhece profundamente e ele está tocando você você está aqui hoje no lugar de outra pessoa outra pessoa vir você veio no lugar dela porque ela não pode vir quem é que trocou o lugar você não vinha mas você veio porque essa pessoa estava inscrita não veio quem é levanta mal quem foi que veio aqui por uma pessoa e não a pessoa vinha mas você trocou a vaga você veio quem é é uma mulher ela está do lado do cara levanta mão você e foi e trocou você não vinha mas veio está compreendendo o que eu estou falando quem é vou fazer essa pergunta não sei se estava por fora mas ainda vou perguntar Jesus tanto muito você você chegou aqui com uma dor de cabeça muito forte você pensou que não viria aqui ator a